Olá pessoal, sou o Aguinaldo Gomes e hoje tenho mais algumas dicas valiosas para vocês. A literatura brasileira é um conjunto essencial das provas do Enem, refletindo nossa cultura e sociedade. Para se preparar adequadamente, é importante focar em alguns autores que frequentemente aparecem nas questões. Entre eles, destacam-se Clarice Lispector, Machado de Assis e Carlos do Mundo de Andrade. Clarice Lispector é conhecida por sua escrita introspectiva e psicológica, desafiando os leitores a explorarem o mundo interior de seus personagens. Suas obras, como A Hora da Estrela e Laços de Família, frequentemente aparecem no Enem, por suas ricas análises da condição humana e do cotidiano. Machado de Assis é considerado um dos maiores escritores da literatura brasileira. Ele aborda temas universais, como a hipocrisia, a vaidade e as complexidades das relações humanas. Obras como Dom Casmur e Memórias Póstumas de Prascubas são leituras obrigatórias para entender a sutileza de suas críticas sociais e a profundidade de seus personagens. Carlos do Mundo de Andrade, um expoente da literatura modernista, é celebrado por sua habilidade em capturar a essência da vida brasileira, concessibilidade e humor. Poemas como José e No Meio do Caminho são exemplos perfeitos de sua capacidade de transformar o cotidiano em uma reflexão poética profunda. Essas são algumas dicas que deixo hoje para vocês. Bons estudos e até a próxima.